Elden Ring, mano. Aconteceu uma era atrás. E pelo que me lembro, vejo isso como sendo verdade. Numa noite com névoa no inverno... A runa da morte foi roubada. E os semideuses passaram a cair. Começando com Godwind, o dourado. Godwind... Acho que é isso que fala. Acho que é esse o nome. Rainha Mariko foi levada até o limite. A fragmentação levou à escuridão. O Elden Ring quebrou. O que poderiam os semideuses querer vencer? Conquistador das estrelas. General Rodan. Conquistador das estrelas. General. E a lâmina. Esses dois eram os mais fortes, os mais poderosos. Arrestar. Mas não haveria um vencedor. O cara é Sayajin né? E assim, habitamos um mundo fragmentado. Aguardando a chegada do Elden Lord. Do Lord Elden. A menos é claro. A menos é claro. Que você tome a coroa. Que você tome a coroa. Tá bom, não precisa repetir o bagulho não, mano. Não precisa repetir o... Mas quando eu me lembro, eu vejo a verdade. Em uma noite de fogo ventre. Ah, esse é cinemático. Ok, ok. Trailerzinho cinemático pro Elden Ring eu to aceitando. E os demigodos começaram a caer. Empezando com Godwin the Golden. A Queen Marika foi dirigida para a brinca. A chatele foi dirigida para a brinca. A chatele foi dirigida para a brinca. A chatele foi dirigida para a brinca. A brinca foi dirigida para a brinca. Mas por quem? E por que? E por que? Ai não né manos. Para de esculhambar o bagulho, véi. E por que? E por que? As pernade foram dirigida para a brinca. Não lembro de uma brinca. Ai não. E por que? E por que? Não. A carreira e chateadinha por trás... O Elden Ring Fez um teaser Depois um trailer de gameplay E só depois um trailer cinemático Caralho, o Super Saiyajin 8 E assim, nós inhabitamos um wolf fracturado Sempre nos envolvendo o Elden Ring Enquanto, claro Você deveria pegar o crown Mas quando eu recordei, eu disse o verdadeiro Na noite de ventre A runa da morte foi roubada E os demigods começaram a morrer Cara, é sangue bonito Gostei do sangue Meio grosso, né? O gualuado Olha Cheio dos espasmos Caralho, chegou junto na fogueira, filho Secou o zoio Secuzão Caiu o Twitch Eu estava escondido Eu estava escondido O Elden Ring foi rompido Mas por quem? 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 Por que o avail Tudola Ou fazer Isso habitat Armas O fireplace �� Caralho, como é que tu vai ganhando um chafão desse? Ah, mas tu vai? Puta que um pai, um... Caralho, é Kayle Falta de jogar de Kayle no LOLzinho Nossa, o pior é que no celular, ela tá mal roubada Elas estavam semanando no celular É mesmo? Uhum Dá pra montar a mesma build lá, como eu montava aí, GG? Não dá, pô Caralho, cuzão Ué, do nada virou Naruto E assim, a cebola do Outback Esperando o que eu pulo quando tá no início do jogo, tá ligado? É, mas aqui não dá pra pular não É, esse filme é maneiro, esse filme é maneiro Ah, aí vai ter história, né? Há de gameplays que fez, eu acho Junto com o Mitsumasa Kido O rumo da morte foi roubada E os demigodos começaram a cair Bem feito, né, cara? Bem feito, né, cara? O rumo da morte foi roubada A rola, que foi roubada O rumo da morte foi roubada O rumo da morte foi roubada E a árvore do mortal Do mortal 2 O rumo da morte foi roubada 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 E a glade de Mikkel e Milenia VII. Estes dois eram os poderosos que permaneceram, e cortaram os homens em combate. Mas não haveria víctima. E assim, nós nos habitamos um mundo fracturado. Esperando o chegamento do Elden World. Só de ver escrito From Software, eu acho que eu fico de tetinha acesa. Isso aconteceu há um tempo. Mas quando eu me lembro, eu vejo isso verdade. Em uma noite de fogo de ventre. E essa floresta que o Voldemort chupou o unicórnio, não foi não? E os demigods começaram a cair. A gente tá com verme. Tem que dar aquele remédio da Anitta pra ele. O renome do remédio, o vermífago. Deixa o xixi verde. A Queen Mariko foi dirigida para a brinca. Porra, na moral, esse jogo vai ser zica demais, mano. Olha só alguém lutador ali, ó. Ah não, é a Inês Brasil. Inês Brasil, a árvore da vida. Você é besta, velho. Nossa senhora, o gigante tá atacando o garfo. Porra, até no Elden Ring vai ter gigante jogando o garfo em nós. Ai! Você não ia tirar a blusa? Não, só se tivesse o que o Song, o que não vai ter. Nossa mano namorado, cara. Esses dois eram os poderosos que permaneceram. E encolhavam as mãos em combate. O bracinho! Olha a música! Mas não haveria víctor. E assim, nós habitamos um mundo fracturado. Esperando o chegamento do mundo do Elden Ring. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seja bem. Mas você, você, pode levar o império. Ah, tem minha atenção, vai. Hum, hum, hum. É jogo de terror isso? Não, é jogo de terror. Tem certeza? É jogo de terror. 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 E aí